Música Antes de começar esse vídeo, eu tenho um aviso muito importante pra você que gosta de hipnose, que gosta de programação neurolinguística, mente humana, coach em janeiro vai acontecer um dos maiores eventos de hipnose do mundo, se não o maior serão 4 dias de evento, dia 25 a 28 de janeiro serão 15 palestrantes internacionais e 15 nacionais nesses 4 dias de evento a gente vai ter palestras sobre hipnose, sonhos lúcidos, mente humana vários criadores de técnicas inovadoras os melhores do mundo estarão reunidos em um só lugar Mark Savard, que é o maior hipnotista de palco do mundo vai estar Kelly Woods, vai estar Melissa Chiers, James Tripp, Anthony Jackwin, Fred Jackwin e vários nomes de peso do mundo da hipnose e fora hipnose, teremos outros assuntos também em relação a mente humana como trabalhar com essa carreira, onde aprender, o que aprender e tem um polonês que eu falo muito, que é o Mihal ele veio uma vez só no Brasil e estará de volta nesse evento porque eu convidei ele pessoalmente ele vai estar falando de muita coisa legal, muita novidade que ele tem sobre sonhos lúcidos e hipnose se você quiser participar e ter acesso a todo esse conteúdo a todos esses palestrantes é só você entrar no site que está na descrição aí que é o Convenção de Hipnose vai ser a Convenção Brasileira de Hipnose dia 25 a 28 de janeiro em Belo Horizonte, tá bom? tem endereço, tem local, tem preço, pacote tem todos os detalhes no site, os palestrantes também então entra no site aí embaixo e garante seu ingresso é limitado o número de ingressos por causa do local então corre pra garantir o seu meus alunos do curso online já estão inscritos meus alunos do curso presencial já estão inscritos e tem um monte de gente que já garantiu e vai ter palestra minha também então a gente se vê lá pessoalmente a gente pode conversar, tirar dúvidas, hipnotizar um monte de gente esse evento é pra quem trabalha com coach, palestra quem trabalha com a mente humana, psicologia programação neurolinguística, hipnose, hipnoterapia e qualquer pessoa que queira saber mais sobre a mente humana e não importa se você não sabe nada e nunca teve contato se você tem interesse, quer aprender, quer se desenvolver e quer ajudar as outras pessoas vai nessa convenção que vai ser muito importante vai ser um marco histórico no Brasil então a gente se vê lá, acessa o site e bora pro vídeo Aniás, é o Pião Gears, como estão vocês? bem-vindos ao meu canal eu sou aqui na Comic Con Experience 2017 com ninguém mais, ninguém menos que Maurício Souza sou eu isso é ele palmas e eu estou muito satisfeito, muito feliz com o Pião de mim do meu lado imagine, é uma magia pra mim magia pra mim que fez parte da minha infância muita gente que eu vi hoje que vocês vão ver nas imagens sendo autografados é, quer dizer, a gente é autografado muita gente aprendeu a ler com a Turma da Mônica, né muita gente fala isso nossa, meu, hoje eu ouvi um monte de gente falando eu aprendi a ler, vendo os gibis da Turma da Mônica também e agora, ano passado vocês viram que eu virei personagens da Turma da Mônica, né teve o gibi com o Chico Bento Moço a história ficou muito legal o gibi inteiro de hipnose e esse ano a gente está na Comic Con quase na mesma data saiu um novo gibi agora dessa vez com a Turma da Mônica, né a Turma da Mônica jovem, o que você achou da história? legal, tá, melhorando cada vez, Mato? eu acho que você já virou personagem permanente da Turma da Mônica olha só, meu Deus, morri morri, aqui eu vou desmaiar já vai deixando o like no vídeo por causa disso vocês não vão ver como é que foi o dia de hoje o spend da Panini olha só, tem a versão colorida, né e tem a versão especial da Comic Con que você só pode adquirir na Comic Con e nunca mais terá outro e óbvio que eu vou pedir pro Maurício autografar o meu Maurício, eu quero um colorido e um branco, pode, né gente, olha só, Maurício falando que eu virei personagem definitivo então eu espero, né, que tenha outras histórias muito legais nesse gibi a gente tem um pouco de mágica como de pirose já tá disponível nas bancas de todo o Brasil todo o Brasil, provavelmente, né? todo o Brasil é essa capa que vocês vão encontrar nas bancas tá muito legal porque é uma parceria com o Nimbus que era o mágico da turma e agora ele está jovem e olha essa imagem como ficou animal muito legal então, gente, não deixem de comprar e ler essa história e se você não estava acompanhando os anteriores não importa porque a história é independente de uma da outra é isso e Pyong Lee é o mesmo, tipo, eu tenho um canal no YouTube tá escrito no Nimbus abre, ó aqui, só esse, mais esse bom, agora eu tenho um aqui vai valer muito daqui a alguns anos olha só, o autônomo tchanam e não é esse? eu tenho em casa também do ano passado que vocês assistiram o vídeo é surreal, não caiu a ficha pra mim ainda que eu virei um personagem da Turma da Mônica é, negócio meio hipnótico, né? é, é um negócio hipnótico que não cai a ficha e eu tô hipnotizado então, continuam sendo o personagem da Turma da Mônica e essa história tá muito legal eles escreveu com I, esse com Y, esse com I ah, meu Deus não é fácil arrumei aí, arrumou ó, de todos os desenhos eu gostei mais desse aqui tem vários do meio ó, mágica pro combo é até uma mágica interativa eu nem vou mostrar pra vocês pra vocês comprarem e verem em casa vira spoiler vira spoiler nem vou mostrar a mágica interativa tchanam ok então, tá aqui minhas duas versões, garantir então, vamos ver um resumo de como foi o dia de hoje com os autógrafos que a gente já deixou autografado que a gente é espertinho e a visita do pessoal no stand da Pringham e aí que a gente já deixou um resumo de como foi o dia de hoje Maurício, obrigado de novo pelo convite meu nome eu fico muito agradecido honrado com a sua presença por aqui e vamos a mais turmas jovens e chicos, moços, etc, etc eu vou fazer muito mais história porque dá pra explorar bem não dá? dá, dá sim esse mundo da mágica da hipnose sem dúvida tô esperando agora novas ideias suas também ó, eu vou trazer muitas ideias já que ele falou deu aval aqui no vídeo que vou virar personagem ficar por muito tempo, né? com vocês enquanto houver energia enquanto houver imaginação enquanto houver magia você tá aí ah, olha só então vai ser pra sempre porque você depende de mim eu quero pra sempre Maurício, obrigadão, viu? pelo bate-papo sempre vão te ver e, gente vai deixando o like se inscreve no canal se você não se inscreveu ativa as notificações se inscreve nas redes sociais e ó o canal da Turma da Mônica também eu vou deixar na descrição tá bombando, né? é um dos maiores canais do Brasil Turma da Mônica então se inscreve lá também assiste que tá tendo muito Mônica Toy tá tendo muitas aventuras e é isso até o próximo vídeo tchau tchau, pessoal você destruiu o meu ovo estourou a gema na minha boca eu engoli água eu ainda tava